Fala galera gremista! O Grêmio empate com o Vila Nova fora de casa por 0x0 em um jogo onde tudo deu errado para o Tricolor. Algumas peças aí não funcionaram, alguns jogadores aí não estão preparados para jogar no Grêmio. Isso é nítido. Infelizmente o Varela foi muito mal, Sarará muito mal. Benítez não vamos falar porque a redundância entrou em um campo, dava dó. Elias muito mal e Diego Souza ficou nítido no segundo tempo que o Diego Souza não pode mais ser o titular do Grêmio. O Grêmio morre com o Diego Souza e uma pena também a situação do Kahneman que não pôde ir para o jogo. O Kahneman levou um pisão no jogo da final da Recopa e saiu mancando. Provavelmente ele não conseguiu se recuperar porque ele não estava nem no banco de reservas. O Grêmio agora vai enfrentar o Vasco da Gama, está na quinta colocação com 13 pontos. Se tivesse feito a vitória hoje poderia ir para um confronto direto com o Vasco, onde poderia até ultrapassar o Vasco e agora não. Agora o Grêmio novamente não depende só de si. Se o Grêmio vencer, ele tem que contar com uma derrota do Sport novamente para ficar dentro do G4 na próxima rodada. A gente vai ter mudança se o Grêmio não vencer contra o Vasco da Gama. Isso é certo. Porque o técnico Roger não vai aguentar. Já são três jogos na Série B e o Grêmio não consegue a vitória. Não consegue a vitória, não consegue jogar bem e algumas escolhas que ele faz não dão certo. Hoje a desculpa vai ser porque a temperatura lá em Goiás estava muito alta e aqui no Sul já é inverno. Ou seja, a gente está cansado disso. Eu acho que o Grêmio vai com uma pressão agora para enfrentar o Vasco da Gama fora de casa. Não sei se não acontece mudança antes do jogo do Vasco da Gama. É lamentável, eu torço muito pelo Roger, mas parece que o Roger não está conseguindo encaixar o time. Conquistou dois títulos aí, mas o que interessa para nós, tenho certeza absoluta que todo o Grêmio trocaria os dois títulos que a gente ganhou esse ano pelo acesso à Série A. E complica. Teve um lance aí a favor deles com revisão e um favor nosso, dentro das regras, das novas regras aí. Não tem nada a reclamar, realmente o Grêmio jogou um mau futebol. E a gente está aí agora dependendo de resultados paralelos, além da vitória do Grêmio. Eu não quero assustar o torcedor gremista, mas parece muito aquela reta final onde o Grêmio precisava muitas vezes de uma vitória para sair da zona de rebaixamento e não fazia em jogos, teoricamente, que o tricolor teria condição. É cedo para criar alarme? É. Mas a preocupação tem que acontecer para todos. Infelizmente o Grêmio mais uma vez não consegue a vitória. E nós vamos mais uma vez ficar fora de E4 uma semana inteira. Até mais, um abraço.